Enquanto os palcos estão fechados, atores e diretores se reinventam na maneira de mostrar os espetáculos que eles já haviam criado antes. E quando o negócio é improviso, usar a internet e a tecnologia talvez seja uma maneira interessante de mostrar e de reinventar esse espetáculo. Eu vou conversar com dois diretores e atores de um espetáculo chamado Sigo de Volta. E é o Ian e o Gabriel. Agora me expliquem como é que vocês conseguem improvisar um espetáculo que era no palco e agora pela internet. Olha, esse espetáculo Sigo de Volta é de improvisação e a gente fazia antes de ter todo esse rolo da pandemia, a gente levava a internet para o palco. Então a pessoa chegava no teatro, ela deixava o arroba dela do Instagram na bilheteria, pegava o ingresso e deixava o arroba. Quando ela entrava, estava projetando no palco o Instagram dela e a gente usava essas imagens para criar as cenas da peça. E agora, em vez de levar a internet para o teatro, a gente está levando o teatro para a internet. Eu sempre entrevistei muitos atores e diretores sobre improvisação no teatro, no cinema. Esse tipo de improvisação que vocês fazem, de olhar antes a vida da pessoa é mais fácil do que essa improvisação que vem? Como é que é o trabalho? Eu sempre fico muito curioso com improvisação de atores e diretores no palco ou agora na internet. Essa é uma excelente pergunta, né? Tem uma coisa sobre o teatro de improvisação que ele nunca é, quer dizer, ele raramente é do nada, né? A gente sempre usa de uma inspiração para criar as cenas que a gente está fazendo, independente da maneira, da mecânica que vai ser utilizada no palco. Então, às vezes, é uma sugestão, uma palavra que a gente recebe da plateia, uma frase, alguma coisa desse tipo. Nesse caso, a diferença é que, ao invés de a gente estar recebendo um estímulo verbal, uma frase, uma palavra, a gente está recebendo um estímulo imogético. Então, a gente pega aquela foto e, a partir daquela foto, a gente vai extrair os elementos que a gente vai eventualmente usar na nossa cena. Além de vocês dois, são mais duas atrizes que participam do elenco. Sim, hoje viemos só os cuecas aqui falar. Só os meninos. Mais fora, nós dois temos a Priscila Muniz e a Manuela Orighella, que são duas atrizes comediantes maravilhosas, que estão super envolvidas nas redes também. Então, elas têm essa linguagem na ponta da língua. E é um grupo antigo, a gente já está trabalhando juntos há quase três anos, né, Caru? Na verdade, a fundação do grupo foi em 2017, então vai fazer quatro anos. Quatro anos. Então, são quatro anos de muitos experimentos, muitas linguagens e a gente está muito feliz aí de receber as pessoas nesse palco, web palco. E aí, amor, sobreviveu normal? Tranquilo? Tá rindo? Não sei que você não tem esse dia. Eu achei uma ideia maravilhosa, principalmente pra quem tem medo, né, que vai ao teatro e tem medo, quando o ator ou a atriz começa a mexer com o público, começa a conversar com o público na plateia, que tem gente que fica desesperada. Eu sou assim, a pessoa mexeu comigo, eu já tô aqui, ó. Aí você começa a gelar, começa a suar já, morro de medo. Agora não, agora é mais tranquilo, você tá na sua casa, assistindo no Instagram, pode mexer com você à vontade, pode mexer no seu Instagram, que ninguém vai... Você não vai mais ficar nervoso, como ficava o pessoal no teatro antes, né, porque o pessoal fica, né? Mesmo quando era presenciado no teatro, a gente tem muito um cuidado e uma... Não é só um cuidado, o nosso olhar não é um lugar de tirar sarro das pessoas, de rir das pessoas. É rir junto, assim, é encontrar... Tem um toque de homenagem da gente ver, sabe... Vamos parar pra ver essa foto dessa pessoa e falar sobre ela de uma forma generosa. Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre o Sigo de Volta é que as pessoas não percebem a exposição que elas estão se submetendo no Instagram especificamente. Então, quando você posta uma foto lá pro mundo inteiro ver, é muito interessante você parar pra pensar que, na verdade, você tá expondo uma parte da sua intimidade pro mundo inteiro. E uma coisa que o espetáculo faz, que eu gosto muito dessa parte, é que quando você vê quatro atores, mas quatro pessoas, olhando o seu perfil, tem uma sensação de... Eita, eu postei isso mesmo, né? Tem uma exposição que acontece e é legal a gente trazer esse diálogo sobre... Você já tinha essa exposição, as pessoas já fazem isso anonimamente. Olham pras suas fotos e julgam suas fotos e... E contam a história que elas quiserem a partir daquelas fotos. Então, causa um pouquinho dessa sensação quando a sua foto é escolhida e você percebe que todo mundo tá vendo aquilo ali. Hashtag Sigo de Volta é o nome do espetáculo. Você entra lá no Instagram, então, é o arroba Jogo da Cena. É super divertido, participe, vale muito a pena essa interação. E eu acho que é prestigiar também a cultura e o teatro, que estão vivendo um período muito difícil, muito tenso, muito complicado. Então, essa ajuda, essa troca com o artista é muito importante agora. Gente, obrigado e sucesso pra vocês. Teremos vocês. É isso.